Já tive tudo na vida, agora não tenho nada Joguei mais uma partida, mas perdi essa parada A senhora dos meus sonhos deixou a nossa morada Por isso vivo tristonho ao perder a minha amada Perdi tudo que eu tinha e muitas noites de sono Sem castelo e sem rainha, quem foi rei perdeu o trono Perdi a minha coroa, eu fiquei no abandono Aquela linda pessoa, de certo que já tem dono Não posso ver pela frente, o meu caminho florido Vejo o mundo diferente, já não é mais colorido Remoendo a saudade, do suspiro dolorido Caí na realidade, e que tudo está perdido Não posso viver em paz, longe do carinho seu Tenho sofrido demais, minha esperança morreu Não é coisa que se faz, ouça o conselho meu Você não encontra mais, outro povo igual a eu